Bom dia pessoal, hoje aqui é sábado de manhã, estamos aqui já nos preparando para ir ao encontro do congresso do PT aqui de São Paulo, que vai ser lá em São Bernardo do Campo, e a gente gostaria de falar um pouco com vocês hoje sobre os últimos acontecimentos, aliás, as últimas revelações da Vaza Jato, em relação à Operação Lava Jato. Hoje, essa semana aqui, foi dominada pela briga interna aí do PSL, a briga entre bolsonaristas e contra bolsonaristas, a tentativa de derrubada do líder do PSL, o delegado Valdir, a tentativa de colocar o Eduardo Bolsonaro no seu lugar, tudo deu errado para o Palácio do Planalto, afora de que ele teve que retirar a indicação do Eduardo Bolsonaro como embaixador em Washington, teve que recuar disso, acabou demitindo a cândida Joyce Hasselman do posto de líder do governo no Congresso Nacional, e vamos dizer assim que se tinha um pouquinho de articulação do governo no Congresso, agora praticamente não existe mais nada, a confusão é generalizada. Afora o general Ramos, esse general que agora assume o comando político do Palácio do Planalto, e numa reunião de mulheres do PP, Partido Progressista, e de certa forma fazer frases, falar frases que são consideradas machistas, o que levou diversas mulheres do PP, deputadas e senadoras, a abandonarem a reunião. Então a situação é muito ruim para o lado do Bolsonaro. Mas veja bem, do lado do Bolsonaro é uma coisa e tem também o lado Moro, o Sérgio Moro, o homem que comandou a operação Lava Jato. E a cada dia saem novas revelações dessa operação, e revelações que indicam a manipulação do processo contra Lula, a manipulação das investigações e a atuação ilegal do Sérgio Moro. Muita gente tem dito, é juiz ladrão. É juiz ladrão, é aquele juiz que deixa o jogador, o atacante fazer gol de mão. É aquele que autoriza gol com impedimento. É aquele que não marca falta, ou marca pênalti, para beneficiar o time que ele mais gosta, ou o time que ele mais simpatiza. Pois bem, olhem só, essa semana saíram várias novidades da Vaza Jato. A Vaza Jato, vocês sabem, é uma operação comandada pelo site The Intercept, que se juntou com outros órgãos de imprensa, para divulgar fatos que foram recolhidos a partir das mensagens de WhatsApp, ou melhor, de Telegram, que foram extraídas aí de grupos em que participavam os procuradores da Operação Lava Jato. E essa semana começou com o jornal Eu País, que também participa da Vaza Jato, revelando que em 2016, durante o processo de impeachment, quando exatamente no dia que José Eduardo Cardoso estava na Câmara fazendo a defesa da Dilma, a Operação Lava Jato já tinha conhecimento de uma delação da Engevix, do executivo da Engevix, dizendo que tinha dado, em espécie, um milhão de reais para Michel Temer por conta de favorecimento em operações em aeroportos. Essa doação ilegal que foi dada a Michel Temer, através do famoso Coronel Lima, ela acabou ficando escondida. Por quê? Porque os procuradores da Lava Jato falaram, não, não, agora nós não podemos fazer isso porque Temer é uma das figuras centrais, ou a central, na questão do impeachment. Então não pode, nesse momento, sair nenhuma denúncia contra Temer, porque isso vai inviabilizar o processo de golpe contra a presidenta Dilma. Pois bem, isso foi em 2016. Em 2019, depois que Temer sai da presidência da República, o que faz os procuradores da Lava Jato? Exatamente aquilo que eles não fizeram em 2016. Pegam a denúncia contra Temer, da Engevix, de um milhão de reais, certo? E utilizam para prender Michel Temer. E Michel Temer é preso, então, em abril de 2019. Uma operação que foi encabeçada aí pelos procuradores da Lava Jato, em acordo com a Polícia Federal, que levou à prisão do ex-presidente Temer, o golpista, e passou alguns dias lá na carceragem da Polícia Federal no Rio de Janeiro. Então vocês estão vendo que se manipulou, quer dizer, eles tinham uma denúncia, eles tinham uma delação que pegava o vice-presidente da República e eles simplesmente falaram, não, não vamos revelar isso agora, vamos segurar isso daí, vamos deixar para depois, né? Então é uma das questões aí que a gente observa. A outra revelação importante que saiu na Operação Vaza Jato é hoje, está hoje no Twitter, está hoje aí no site do The Intercept, a forma como Sérgio Moro determinava operações da Polícia Federal, não a partir de provocações ou de pedidos do Ministério Público, mas sim por decisão própria. Moro ordena a busca e apreensão sem nenhuma provocação do Ministério Público. E os próprios procuradores no site, aliás, no Telegram, comentam, ué, mas quem que pediu essa operação para o Sérgio Moro? E aí eles mesmos chegam à conclusão que o Sérgio Moro determinou a Polícia Federal que fizesse uma operação a partir da sua própria vontade. E por que isso? Porque Sérgio Moro, na verdade, era o comandante da Operação Lava Jato. Ele não se restringia a ser um juiz que autorizava as buscas, autorizava as investigações. Ele comandava as operações, ele comandava as investigações. E isso, pela lei brasileira, é absolutamente irregular, absolutamente ilegal. E isso é a base da nossa defesa de Lula, que, encaminhada pelo advogado Zanin, coloca a suspeição de Sérgio Moro. Que todos nós esperamos seja julgado o mais breve possível, né? E que seja aprovada, reconhecida essa suspeição e, com isso, esse processo do triplex seja anulado. Mas não foi só isso que eles fizeram. Eles fizeram também, outra revelação que saiu essa semana, os procuradores da Lava Jato do Paraná programaram a denúncia contra Lula, no caso do sítio de Atibaia, fazendo um cálculo corporativista. O que a gente quer dizer com isso? Vamos recuperar. Em 2017, saiu a denúncia da JBS. A denúncia da JBS, aqueles dois irmãos lá, o Joesley e o Wesley Batista, eles gravaram várias reuniões que fizeram com autoridades da República. Uma dessas gravações foi com o próprio Michel Temer. E essa gravação do Michel Temer, o Joesley diz o seguinte, ele fala, não, eu tô em dia com o Eduardo Cunha, tô pagando as contas dele. E aí o Michel Temer fala, é isso aí, continua isso aí, né? E a partir dessa gravação, o, então, procurador-geral da República, o Janot, aquele que disse que queria dar um tiro do Gilmar Mendes, ele pede o impeachment do Temer, né? Isso cria um desarranjo geral no governo e a necessidade de que a Câmara julgue, então, o pedido de impeachment encaminhado pelo Rodrigo Janot. Pois bem, mas quando sai a gravação, a defesa do Michel Temer imediatamente fala que aquilo é adulterado, que aquilo foi manipulado, que aquelas gravações não eram reais, estavam fora do contexto. E aí tem toda uma polêmica em torno disso, eu não sei se vocês se lembram disso, até aquele famoso perito Molina, né? Vai lá e diz que houve adulteração, tal, e cria-se uma polêmica. Pois bem, os procuradores de Curitiba, o Deltan Dallagnol, ele já tinha pronta a denúncia contra Lula e tinha segurado essa denúncia contra Lula no sítio de Atibaia por conta que ia sair essa denúncia contra o Michel Temer. Quando sai toda essa confusão e a denúncia contra Michel Temer começa a reverter contra o Janot, por conta da acusação de que ele tinha manipulado as fitas, o que eles decidem fazer? Não, vamos salvar o Janot, vamos soltar agora a denúncia contra Lula no caso do sítio de Atibaia para fazer um embaralhamento todo e tirar da pauta esse assunto do Janot e com isso a gente ganhar tempo para o Janot se recompor porque o Janot estava em maus bocados. E de fato eles soltam a denúncia contra Lula, o assunto toma conta do noticiário, abafa um pouco o assunto da JBS e aí então, não sabemos bem como ainda, né? O próprio Molina é desmentido, vem uma perícia da Polícia Federal e diz que não houve manipulação nas gravações contra, do diálogo do Joesley com o Michel Temer, né? Então vocês veem, é evidentemente um jogo pensado, um jogo arrumado que eles fizeram. E olha, outra revelação importantíssima que saíram nesses últimos dias foi a ação exterior do Delanhol. O Delanhol não se contentou em ser um promotor que atua no Brasil, ele resolveu atuar a nível internacional. E essa atuação, várias pessoas já falaram, né? Da influência dos Estados Unidos na operação Lava Jato, né? Por conta de interesses comerciais. Aliás, Thomas Shannon, Thomas Shannon era um embaixador norte-americano no Brasil, né? E em 2013, ele explicou que seu governo observava com preocupação os movimentos do governo brasileiro no Caribe e na América do Sul, especialmente em Cuba e na Venezuela. E a conclusão dos americanos era que a Odebrecht era a grande parceira do governo brasileiro para concretizar esses planos. Então, veja só, o Thomas Shannon, que evidentemente não era um embaixador simples, era um agente importantíssimo do governo americano no Brasil e estava aqui nos momentos mais conturbados, entre 2010 e 2013. E os Estados Unidos estavam incomodados com o crescimento brasileiro e com o fato de que diversas empresas brasileiras, particularmente a Odebrecht, passavam a ter uma atuação internacional, principalmente na América Latina e na África. Não era só a Odebrecht, a própria Petrobras estava se expandindo nacionalmente e internacionalmente. E isso incomodava os Estados Unidos. Os Estados Unidos quer manter o seu predomínio aqui na América Latina porque ele sempre considerou a América Latina um quintal, um quintal dos Estados Unidos. E a África, ele também não admitia que o Brasil se expandisse para a África. O fato é que depois que teve toda essa operação, a Petrobras caiu nas mãos dos golpistas e a Odebrecht foi praticamente liquidada, a África passou a ser ocupada economicamente pela China. Não foi nem os Estados Unidos que foram para a África. Quem foi, foi a China. Pois bem, mas toda essa operação, essa ligação entre a Operação Lava Jato e os interesses americanos se dá através do Departamento de Justiça. O Departamento de Justiça dos Estados Unidos, o chamado DOD, eles passaram a ter um papel enorme na Operação Lava Jato porque os procuradores brasileiros passaram a denunciar com a ajuda do Departamento de Justiça as empresas brasileiras nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos tem também uma lei anticorrupção. A lei anticorrupção americana é o FCPA, é uma lei muito dura e é uma lei que pune não só as empresas americanas, mas todas as empresas que tenham ações nas bolsas de Nova York e dos Estados Unidos. E isso acabou pegando, então, a Odebrecht, a Petrobras e eles conseguiram o pagamento de diversas multas por essas empresas. O maior acordo que foi realizado até então foi o do Odebrecht. A Odebrecht pagou R$ 8,5 bilhões aos Estados Unidos. Esse dinheiro foi pago lá, foi dividido entre Brasil, Estados Unidos e Suíça. 80% desse dinheiro, 8 vezes 8, 64, quer dizer, mais ou menos R$ 6,5 bilhões, foi destinado ao Brasil. Olha só, da multa recebida, aliás, da multa paga pelo Odebrecht nos Estados Unidos, 80% veio para o Brasil. Mas veio para onde? Para o Ministério Público Federal do Paraná. Ou seja, o dinheiro se destinou a um órgão do Sistema Judicial Brasileiro no Paraná. Quem comandava esse sistema? Deltan Dallagnol. Pois bem, depois ele tentou fazer a mesma coisa com a Petrobras. R$ 12,5 bilhões. Mas aí o STF parou o carro deles e eles não conseguiram receber esse recurso. Também outra notícia que saiu essa semana foi as reuniões secretas do Deltan Dallagnol com bancos réus em ações da Petrobras. Ele fez uma lista, uma reunião com bancos que foi organizada pela XP. XP é essa que faz propaganda aí na televisão. Ela organizou uma reunião que participaram J.P. Morgan, Morgan Stanley, Barclays, Nomura, Goldman Sachs, Mary Lynch, Credit Suisse, Deutsche Bank, Citibank, BNP Paribas, NatKish, Societe Generale, Standard Charter, State Street, Macquarie, Capital, UBS, Toronto Dominion Bank, Royal Bank of Scotland, Itaú, Bradesco, Banco Verde e Santander. Todos esses bancos participaram de uma reunião com o Deltan Dallagnol e ele comentou, alguém questionou ele lá no site Telegram do grupo de procuradores, falou, pô, mas não é muito arriscado você participar dessa reunião? Ele respondeu, o risco tá bem pago e deu aquele RS de risadinha. Então, gente, a gente a cada dia fica sabendo mais e mais o que tá por trás da Operação Lava Jato. Interesses políticos, prender Lula, criminalizar o PT, impedir que Lula participasse da eleição de 2018 e, ao mesmo tempo, entregar o país, entregar o país para os americanos, destruir as empresas brasileiras, particularmente a Petrobras, para que empresas americanas possam vir ao Brasil e explorar o nosso petróleo e se apropriar de ativos importantíssimos, como, por exemplo, as refinarias. Dia 6 de novembro é o dia que o governo quer fazer o leilão da sessão onerosa do pré-sal, do excedente da sessão onerosa. Só de bônus, a empresa que ganhar ou as empresas que ganharem terão que depositar 106 bilhões de reais nos cofres do governo federal. A fora isso, elas vão poder explorar uma jazida estimada em 10 bilhões de barris de petróleo. 10 bilhões de barris de petróleo. Hoje o barril de petróleo tá um pouco mais de 50 dólares. Então, 10 bilhões vezes 50 dólares são 500 bilhões de dólares do valor estimado dessa jazida. Então, é uma verdadeira mina de ouro. Com detalhe, você pondo ali uma sonda, perfurando, não tem erro, vai ter petróleo. Porque a Petrobras já descobriu, já dimensionou, já mapeou onde tá esse petróleo e já entregou de bandeja pras petroleiras americanas. Então, gente, apesar de toda a confusão no Brasil, não vamos perder foco também de observar o que acontece na Operação Vaza Jato. Gente, bom sábado a vocês, bom domingo, vamos à luta. Nós temos muita batalha hoje lá no Congresso do PT. Tem Congresso em todos os estados do Brasil. E nós precisamos fazer com que a gente articule um partido cada vez mais forte para enfrentar tanta injustiça que existe nesse país e tanto entreguismo que existe nesse governo de Bolsonaro com apoio da Lava Jato. Um grande abraço a vocês. Bom fim de semana.